Vice-presidente do Poder Legislativo de Calcaia, também fala aqui com a equipe da TV Soura, depois do termo de mais uma sessão, dois requerimentos também de vossa excelência, que acabou chamando a atenção tanto dos seus colegas vereadores, como também a plateia que aqui estava presente. Que requerimentos são esses vereadores que tanto chamou a atenção da casa? Um grande abraço, TV Soura. Bom dia a todos, bom dia a todos os internautas. Um, dois é a troca das luminárias. As antigas por luz de leds, já que nós estamos vivendo uma situação de violência e essa iluminação, que para mim não é apropriada, ela contribui para esse fator, que muitas vezes leva as pessoas a irem de encontro aos criminosos. Por você não ter a noção, não saber o que está lá na frente, você quer passar para ir para casa após o trabalho. E às vezes uma rua bem iluminada, bem iluminada, ela também já te proporciona, inibe aquele delinquente ficar naquele ponto e a pessoa ter uma noção do que a espera mais à frente. Vereador, também outro requerimento que mexe com relação a documentos de residências. Especificar isso aí para o nosso telespectador, que outro requerimento foi? Vou ler aqui na íntegra. Na íntegra. O vereador, enfra-assinado do exercício das suas funções legislativas e na forma regimental, é que a vossa excelência, depois de ouvir o plenário, seja enviada ao ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Naumi Gomes de Amorim, onde solicita que seja dado, sem nenhum ônus, para o proprietário a documentação das residências terrenos deste município, que ainda não esteja devidamente documentado. É um anseio de alguns proprietários de residências e terrenos que ainda não têm aquele documento, é isso, vereador? Exatamente, porque às vezes o proprietário necessita de um benefício e não consegue, devido, não ser reconhecido, aquele terreno não ser reconhecido pelo município. Até com relação a empresta em banco também, né? Exatamente, e valorização do terreno, valorização das casas, esse assunto, ele é... Um assunto que chamou a atenção da casa, alguns vereadores pediram até o aparte, a vossa excelência. Isso, isso, um assunto que chamou a atenção da casa, porque é um anseio de muitos, principalmente as pessoas de baixa renda, que não têm tantas condições, porque você sabe que requer despesa, vai requer uma certa quantia, que para documentar o imóvel, o comprador vai gastar no mínimo de 2 a 4% do valor da unidade. Aí, em cima disso aí, nós percebemos essa intervenção do município, já que se trata de terrenos aqui dentro do município de Caucaia. E nós sabemos que na Umi Amorim, ele vai ter bons olhos, vai ver esse caso aqui com bons olhos, eu tenho certeza que ele vai fazer algo para nos ajudar. Agradecer, vossa excelência, pela entrevista, parabenizar por esses dois requerimentos que chamaram a atenção do Poder Legislativo aqui, dos seus asséculos, dos seus colegas vereadores. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço mais uma vez à TV Soury, por me dar essa oportunidade para divulgar o nosso trabalho e os nossos anseios. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanha e continue nos acompanhando. Agradecer aqui o vice-presidente do Poder Legislativo, o vereador Fábio Hernandes, por essa entrevista e parabenizá-lo por esses dois requerimentos que chamaram muito bem a atenção da Casa Legislativa. Chico Duarte, TV Soury. Tchau, tchau.